Os valores não são muito acessíveis. No entanto, a grande procura pelo casaco branco que a atriz usou levou o site da marca canadiana abaixo. Veja quanto custa o look total de Meghan. A sessão de fotos do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle, no palácio de Kensington após o anúncio do noivado, foi um dos momentos mais esperados do dia. Não só pela emoção da ocasião, mas também para ver o que a futura do que seria levar vestido. E Markle não desiludiu na sua primeira aparição pública com o novo noivo. A atriz, de 36 anos de idade, gosta de um estilo sofisticado, com um twist casual. E regularmente evidencia sua excelente forma física com modelos mais justos ao corpo, como se viu na sessão fotográfica desta segunda-feira, 27 de novembro. Quanto custa o look, BR e o, abre aspas, efeito Meghan Markle, fecha aspas, parece fazer-se sentir tanto quanto, abre aspas, efeito Kate, fecha aspas, pelo menos no que diz respeito às escolhas de indumentária. A procura pelo casaco branco que a atriz usou, da marca canadiana Line T. Label, levou o site abaixo desde que Markle apareceu diante dos fotógrafos. O valor desta peça ronda as 470 libras, 525 euros. Por baixo do casaco, a atriz usou um vestido verde da P.A.R.O.S.H. no valor de 437 libras, cerca de 488 euros. Meghan completou o seu sofisticado e elegante look com sapatos de salto alto de cor creme, abertos de lado, da marca Quasura, que estão à venda por 369 libras, 412 euros. O brinco são Les Plais e Rudebix, de ouro 18 quilates e custam 850 libras, à volta de 949 euros. No total, o look da futura do Quesa ronda as 2.068 libras, qualquer coisa como 2.309,15 euros.